Rapaziada, Sonic 3 o filme chega nesse ano de 2024 e devido a baixa onda de vazamentos, qualquer coisa é lucro para nós fãs. E dessa vez vazou a classificação indicativa e um monte de informações inéditas. E vou falar somente dessa notícia. Então partiu para mais um Fast News. Salve galera, eu sou o Playzarks e sejam bem-vindos para mais um Fast News. A notícia de hoje se trata de uma divulgação feita por um site oficial de classificação indicativa da Eslováquia. Quê? Tem que ser de lá de longe. E temos outras informações bem interessantes. Começando por gênero, que está classificado apenas como comédia. O que é estranho, porque Shadow é um personagem que vai ser o destaque principal de Sonic 3 e não tem como encaixá-lo com a comédia, porque o Shadow se encaixa mais com a parte sombria e com a ação. Igual vimos, por exemplo, no jogo do Shadow, que é o Shadow The Hedgehog. Mas eles devem corrigir isso depois, porque se for olhar a tabela inteira, tem muita informação faltando, espero eu. A data de lançamento de Sonic 3 na Eslováquia será no dia 26 de dezembro. O nome do filme é Sonic The Hedgehog 3, então aparentemente a Paramount não vai mudar o nome do filme. E a classificação indicativa é de mais de 12 anos. Ou seja, é um salto na classificação, porque Sonic 2, o filme, recebeu mais 10. E Sonic 3 vai ganhar mais 12. Talvez seja pelo fato de termos cenas mais sombrias envolvendo o ouriço negro e um background mais edge. Fora também a Maria possivelmente indo de vasco, igual que a gente vê nos dois jogos adaptados aí. Ainda mais se for levar em conta todos os vazamentos relacionados a Sonic 3, que podemos ter Amy Rose, Rouge e um arco mais sombrio envolvendo possivelmente a gente rocha, talvez possamos ver um pouco dessa construção na série do Knuckles, que chega ainda nesse ano. Mas e aí, minha gente? Gostaram da classificação indicativa de Sonic 3? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom, rapaziada, esse foi mais um Fast News de hoje. Se vocês curtiram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sino. E também dêem lá uma passada no servidor do Discord, que é onde eu interajo com vocês. O link está na descrição. E é isso aí, meus players. Eu sou o PlayZerox, e até o próximo Fast News e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho